Fizemos essa viagem, chegamos em Oshkosh, tivemos vários perrengues aí, cada perrengue, um mais... Conta aí pra gente. Ah, então esse negócio vai longe, então vamos continuar, vamos embora. Vai ter partiu e partiu dois, então. Se não, vamos combinar com o Jário, traz o livro aqui uma hora, pra gente só contar dessa história de Oshkosh. Então vamos lá. Então assim, daí fizemos, vamos fazer o voo. Começamos a fazer a preparação na virada do ano de 2009 pra 2010. Cada um ficou responsável por alguma atividade. Um planejamento de voo, o outro de arranjar todas as cartas, que na época não tinha essa disponibilidade... Assina o Fly Garmin lá, baixa tudo, tem no iPad, tem na tela e tem tudo. Não tinha esse Sky Vector, que hoje você faz tudo no mundo inteiro. Então tinha um monte de... não tinha os recursos. Ah, o Stipe é piloto internacional lá da TAM, né? Então ele ia, quando fazia o voo pra Miami, comprava todas as cartas de lá. Depois já conseguia comprar todas do Caribe. A gente procurou as cartas daqui. E era assim, era na mesa da cozinha, aquele monte de cartas. Oh, nós vamos pra cá. Porque tinha que ver autonomia, abastecimento, suporte mecânico. Tinha que pensar em todos os aspectos. Pontos de apoio, né? Pontos de apoio, alternados. Se tem também, onde a gente vai ficar... Abastecimento, hotel. Hotel, tudo, tá? Então a gente teve que fazer tudo, tudo, tudo. Hoje tem empresas que fazem isso, né? Hoje é. Você contrata a empresa, ela monta toda a sua navegação, tudo e te entrega, né? Mas na época não existia, não. Já existia, não aqui, mas fora do Brasil já existia, né? E a gente pegou e... Mas o gostoso é fazer o processo, né? É, o gostoso foi fazer. E foi muito legal, porque a gente se reunia mensalmente. Era jantar na casa de um ou jantar na casa de outro. É desculpa pra estar junto. É desculpa pra cada um. Mas na realidade esse grupo acabou se encolhendo, encolhendo. Gente que foram desistindo. Teve pessoas que... A gente fazia questão que tivesse que levar um mecânico com a gente, que a gente... E foi eleito o Roberto pra ir de mecânico na época. E o... Quinze dias antes de a gente voar, vocês sabem da história da Ilma, né? A esposa dele. Acabou ficando doente, graças a Deus, tá? Super bem, né? Curada, tá? E ele não... Bem naquela época acabou não podendo ir. Daí nós fomos sem ele, né? Por isso que acabou sendo oito, porque era pra ser três em cada avião. Em cada avião. Ah, tá. E até peças de reposição, tá? E quem que acabou virando o mecânico do... O Jairão. O Jairão, que todo dia é lá, vê óleo, vê, checa isso, checa aquilo, não sei o quê. Teve um... Nós tivemos... E daí... Ah, vamos... Acertamos tudo, vamos voar. Vamos voar, marcamos a data de saída. Daí, com tudo certo, precisa pegar as autorizações. Vamos pra pegar as autorizações. O Vitor, que ficou responsável. Então, ele tinha que pegar os waivers e a PIS, né? Pra gente poder entrar nos Estados Unidos, tá? Não sei o quê. Os outros países, nenhum deles exigia nenhuma documentação especial. Só que você sabe que nos Estados Unidos você tem que ter dia certo pra chegar. Não pode ser antes nem depois, né? Porque senão você perde. E ele conseguiu entrar em contato, na época, com um dos organizadores da feira de Oshkosh. Conversou com o cara. E o cara falou, não, se vocês vierem, eu vou colocar vocês no lugar de honra do evento. Te prepara. Daí, falou, então, pode preparar, porque nós vamos. Que prestígio, hein? A gente não imaginou que a gente... Porque assim, quem veio falar, né? Ir pra Sanfam já é um puta desafio. Mas Oshkosh, lá em Wisconsin, é lá no meio do país. Não, no norte, quase chegando lá. Quase Canadá, né, cara? É um puta desafio cruzar. É no meio, mas no Canadá, é. Não, e essa foi a parte mais fácil de todos, por incrível que possa parecer. Mas eu vou chegar lá. Daí, o que aconteceu? Nós pegamos, decolamos daqui, na decolagem. Na decolagem. Decolou o Stipe, decolou eu. Decolou na linha, que nós éramos... Três aeronaves? É importante, talvez, aqui fazer um breakzinho, só pra apresentar. Num avião tava eu, o Pisato, comandante Pisato, que agora tá com... Era um dos caras mais voados no Brasil naquela época. Ele era, foi comandante da VASP e tal, uma pessoa muito querida. Eu trouxe ele pra ser meu copiloto. E daí nós tínhamos... Era eu, o Pisato e o Vitor num avião. No outro avião era o Nalin, o Betinho e o falecido chileno. Esqueci o nome dele. O... não é Pedro. Não. Eu sei quem é. Que tinha aquele Pélican. Sim, ele foi com o Nalin pras Cordilheiras. Isso. E o Miyazaki. E o Miyazaki, exatamente. E... Seu Raul. Seu Raul. Raul, seu Raul. E no outro... Na terceira... A vitória habitava o Stipe, com o Diogo, e o Roberto, que acabou não dando pra ir. E... Vamos embora. Vamos embora, decolamos. Estamos decolando de Amarais. A porta tinha acabado, parecia... Foi um... Alguma coisa assim. Acabado de sair aquele boletim da Avanse... Das travas de porta do RV10. Para colocar aquela... A trava na porta do RV10. Na hora que o Nalin decolou, a porta dele fez assim... Abriu e ele puxou a porta. Nessa que ele puxou a porta, deslocou o ombro. Deslocou o ombro. Mas ficou dolorido, mas não estou conseguindo... Tá bom, tudo bem. O que que fazemos? Pula o Vitor para o avião do Nalin e vamos seguir viagem. Quando o Vitor entrou no avião do Nalin, o que que estava acontecendo? Deu pane no piloto automático do Nalin. O Vitor foi com o Nalin, Vona. Acabou ficando o tempo todo no avião do Nalin. E daí... Uma hora era o Betinho, outra hora era o chileno que ia no meu avião. A gente... Acabou todo mundo se revezando com todo mundo. Ah, tá bom. Daí pegamos, decolamos. Fomos para... Para Gurupi. Primeira parada. Lá no Tocantins. A segunda parada, Belém. Gurupi, Belém direto. Cinco horas. A gente tinha feito isso. Mas, na época, não tinha tanque... O único que tinha tanque estendido, acho que era o Nalin, que já tinha o tanque do Chiquinho. Os outros, nós tínhamos aqueles tanques de borracha, que ficou no porta-mala. Na cauda. Não, no porta-mala. É, na cauda ou no porta-mala. No porta-mala. E a gente... Cabia 100 litros naquele tanque. 100 litros são duas horas de autonomia. Mas ele era ligado na linha já. A gente fez a adaptação para ligar na linha. Então, a gente usava ele. Ele era o primeiro tanque. Consumia ele primeiro e depois ia para as asas. Depois ia para as asas. Então, foi Amaraz, Gurupi, Belém. Belém. Dormimos em Belém. Belém saímos. Fomos para Soca, né? Guiana. Guiana. De lá, a gente foi para Granada, que foi a quarta parada. Chegamos em Granada, tudo tranquilo, tá? Daí nós chegamos lá em Granada. No dia seguinte, levantamos. A gente sempre acordava cedinho para o aeroporto. Decolar. Pegamos. Foi o dia do caos. Ali foi o dia do caos. Aconteceu tudo o que não era para acontecer, cara. A gente chegou... A gente decolava no nascer do sol. A gente chegava no aeroporto, saía do hotel. Estava escuro, né? Para tentar... Para render, né? É, mas eu aprendi naquela lá que esse tipo de viagem não pode ser missão. Tem que ser... Para lazer mesmo. Eu gostaria de fazer de novo, mas com o espírito de lazer e não de missão. E daí nós pegamos e decolamos de Granada por uma excelência. Aquela época é uma época que a gente ia pegar muito vento de proa naquela região. E nós pegamos um vento de cauda, nada especial, de em torno de 15, 20 nós. Aí empurrava. A falar, ah, vamos fazer, render. Aí a gente voou, nosso destino era uma das ilhas lá do Caribe, eu não me lembro o nome da ilha. Rapaz, a gente que só voa aqui, quando a gente põe o meio metro do avião em cima da água, dá uma tremedeira. Mas passa rápido. Acostuma. Acostuma, mas passa rápido, né? Sim. Daí a gente pegou e fomos... Ah, não, vamos seguir. O que está no nosso plano de voo? Ah, nosso alternado é Santomas. Ah, legal, vamos para Santomas. Pegamos, pousamos lá em Santomas. Pousamos os três aviões, porque a gente sempre andava junto, assim, tipo, no máximo uma milha um do outro, tá? Quando a gente pousou em Santomas, veio um carrinho do Follow Me, um avião atrás do outro, e a gente fazendo todo um caminho lá pelo aeroporto, vira ali, vira aquilo. De repente o Follow Me levou num lugar que era um prédio aqui, um aqui, um aqui. E aí nós paramos com o avião. No meio. No meio. De repente vem os carros da polícia, fecha o atrás, desce todo mundo dos aviões, não sei o quê, o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós estamos indo para o Oshkosh. E a sorte nossa é que os aviões estavam adesivados, a gente criou um logo para dar nossa viagem, nós andávamos com camiseta, boné, tudo a caráter. Estava em grupo mesmo. Em grupo mesmo. Não, o pessoal de Oshkosh está esperando. Não, mas vocês não podiam ser pousados aqui, mas por quê? Qual o problema? Isso é ilha americana, vocês não têm autorização para pousar aqui. E a gente, tirando o Stipe, que era piloto de linha aérea, até o Pisato não sabia desse negócio, você não pode voar com colete salva-vidas. A gente voava com colete assim, porque o tempo não... Aí se cair no mar... Estou pronto. A gente pensava em tudo quanto é besteira, né? É só puxar ou assoprar, né? É, mais ou menos isso. Daí a gente voava... Os caras viram a gente de colete... Nossa! Daí é que a gente foi descobrir que não podia ter pousado. Que eles pensaram que a gente era traficante. Que a história do colete denunciou com a gente como traficante. Por quê? Porque o que os caras faziam? Os caras pegavam os aviões com drogas... Esse é um hábito lá no Caribe. Eles vão perto das lanchas que vão recolher as drogas, jogam o avião no mar, saltam, tem toda uma técnica para pousar na água. A gente fez esse treinamento, assim, fomos treinados verbalmente como fazer em caso de ter uma emergência no motor, né? Não tem, não sei o quê, como pousar no mar e o pessoal joga e daí vem o barco, recolhe a droga, recolhe o piloto e... Tchau para o avião. Tchau para o avião. Então é assim que... Então quer dizer... Os caras já estavam... Vocês estavam configurados para tráfico. Para tráfico, passaram aquele cachorro, né? Aquele cheirador no avião inteiro, fuçaram. Todo mundo para a salinha. Daí colocaram todo mundo numa salinha lá e demorou uma hora, duas horas. Até provar. E a gente fala, não, não, só o nosso documento, está tudo bonitinho. Olha, nós temos a PIS e o waiver. É, a PIS e o waiver, mas é para vocês chegarem na Flórida no dia tal. Vocês estão três dias adiantados e que não sei o quê e pá, 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 pá. Até explicar. Até explicar. Não, podem checar, tá. Daí ligaram, checaram, tudo e confirmaram que a... Daí... Liberaram. Falaram, vamos fazer... Já tinha passado umas quatro, cinco horas, né? E, por que pareça, as quatro, cinco horas, no máximo era uma hora da tarde já, porque a gente decolava cinco e meia da manhã, seis horas da manhã. Tinha andado bem já. Tinha andado duas horas, duas horas e meia, chegamos em São Tomas, tá? E a gente estava lá, tá? Daí, documentos, tá? Então vamos liberar, fazer todo o processo, tá? Vamos liberar vocês, tá? Tá bom. Tá, e vai fazer os processos, a gente entrega os passaportes para os caras. Pisado. Cadê o passaporte do senhor? Não, tá aqui. Não, o senhor tá com o passaporte italiano. O senhor não é brasileiro? Não, eu sou brasileiro, mas eu tenho dupla cidadania. É. Só que o senhor não vai poder seguir viagem. Não. Falei, por quê? Como assim você não pode seguir viagem? Não, não pode, por quê? Para o senhor seguir viagem, o senhor precisa ter visto... Americano. Americano. O senhor não tem visto no seu passaporte italiano. O senhor não tá com o seu passaporte brasileiro? Ele falou, mas qual o problema? A Itália não precisa de visto. De visto. Ele falou, precisa sim. A legislação funciona da seguinte maneira. O senhor pode... Sair da Itália e para os Estados Unidos. Não, o senhor só pode entrar com o passaporte italiano se for através de linhas comerciais, ou de navio ou de avião. Então, se for por veículos particulares, é proibido. Tá na lei. O senhor não pode ir. Deu L na carreta. Deu L e bateu... Deu L na carreta, eu não tinha visto essa. Nossa senhora. Daí, pô, daí todo mundo é liberado e o velho pisato não tá no liberante, não sei o quê. E liga pra um e liga pra outro. Não a gente. Lá a gente via aquela agitação dentro da salinha lá da polícia lá de São Tomas. Daí eles chegaram assim, o cara chegou assim. Ó, o seguinte. Nós liberamos o senhor se o senhor pagar uma multa de 500 dólares por ter entrado no país sem autorização. Conhece o pisato? Eu pensei que judeu era problema com dinheiro. Imagina o italiano, cara. Não, imagina. Eu não posso pagar, não tenho dinheiro. E não sei o quê. E contou a história e falou. Mas foi tanta buzinação na cabeça lá que os caras já estavam se divertindo com a gente. Ó, vamos fazer uma coisa? Tem um caminho. Eu estou ligando. Pra onde vocês estão indo? Ah, nós estamos indo pra Providenciales. Então eu vou ligar pra... Estou... E depois... Ah, depois... Estou notificando os Estados Unidos que está chegando três aeronaves e que tem um... Um italiano. Um italiano no meio sem autorização pra entrar. E se essa pessoa entrar lá, vai ser presa. Ou vai ser deportada, não lembro. Vai se pagasse os quentão? Não, não. E ele não... Com o quentão e não podia entrar. Não tinha esse cabelo. Isso ele não ia entrar. Não ia entrar de jeito nenhum. E daí todo mundo começou a ficar chateado com a história, tá? Não sei o quê. Pois bem. O cara... O cara... Daí ele falou. Eu vou...